Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. O que eu vi aqui, você fez também decadência. Fiz a minissérie decadência, que era coerção celular, que era sobre a Igreja Universal. Eu fazia uma tarefeira. E eu fui na Igreja Universal umas três vezes para fazer laboratório. Como é que chamava a personagem? Sueli, irmã Sueli. Não era Marta? Não. Irmã Sueli. Vou trocar aqui, então. Irmã Sueli. Marta, não. Não tinha personagem Marta. Então, está errado aqui. Está errado aqui. Bom, e aí? Tudo bem. Você decide, decadência, anos rebelde. Anos rebelde, você foi quem? Não. Não me lembro o nome. Mas eu adorei, porque eu tive que fazer aula de dança para dançar um bolero com o Gilles Wilker. Sabe? Ah, foi muito legal. Cada personagem te traz. Você vai ganhando, aprendendo com os personagens. Não é? Aí, o que aconteceu? Teatro. Eu saí da Globo. Aí eu saí da Globo. Foi fazer Rede Manchete, SBT, Record. Não, aí eu saí da Globo e fui fazer teatro. Aí eu fiz em Belo Horizonte. Aí eu fui amadurecer e fiz em Belo Horizonte a peça Louco Circo do Desejo, da Consuelo de Castro. Tá. Um casal só em cena. Quem? Você? Só um casal em cena. Eu fizemos... E foi de um sucesso. Ganhou o Prêmio Shell de Belo Horizonte. Quem era teu parceiro de cena? Fernando Ernesto, de Belo Horizonte. Eu te perguntei do teatro. Você vai entender. Porque, assim, toda formação em televisão, publicidade, que também é câmera, fotografia, sem nenhuma linguagem. Porque televisão é tudo menos. Televisão tem a coisa da continuidade. O teatro é mais. Não, pode errar que é o Kiu. Projeção de voz. É tudo mais. Atriz que tinha se formado, que conhecia a linguagem televisiva e a linguagem publicitária, ao fazer o teatro, apanhou? Muito. Por isso que aí eu fiz um outro curso. Porque eu acho que a formação principal, ideal, é a formação do teatro. É muito mais fácil você fazer mais e tirar do que arrancar de menos. Você entendeu? A minha paixão é o teatro. A televisão te dá visibilidade, mas o encontro do coração é o teatro. O teatro desenvolve a sua capacidade de improvisação. O teatro é o que está acontecendo, na adrenalina do ao vivo. E a paixão do contato verdadeiro com o público. Não tem um imbope. O teatro é o público e você. Se o público gostou, você vê. Se o público não gostou, você vê. Aí você, mesmo estranhando a linguagem, se apaixonou pelo teatro. Apaixonou. Até então, Patrícia, você era a Patrícia Novaes. Aí você casou com o Mauro Naves, que é um repórter conhecido de televisão, repórter esportivo. Hoje trabalha no grupo Disney, na ESPN. Eu gosto muito do Mauro, só não gosto de uma coisa, que é o time Kiritóti. Eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense. Mas... Olha, o Cruzeiro. O Cruzeiro e o Palmeiras é o palestra Itália. Então, eu sou palestra Itália. Estou brincando, claro. Gosto muito a Vale dele. Agora, você passou a usar naves apenas pelo casamento ou você teve alguma coisa de numerologia? ou exigência do Mauro? Como é que foi isso? Não, eu tinha dado um tempo de TV. Tinha feito essa peça lá em Belo Horizonte. Me casei e tinha dado um tempo de TV. Que peça chamava? Como chamava a peça? Louco Circo do Desejo, da Consuelo de Castro. Você falou, é verdade. Aí passou a peça. Aí eu fiz a manchete que tem um marco na minha vida de TV a manchete. Vou te explicar, Mélia. Brida. Eu tive a... Brida. E eu tive a escola do Walter Avancini. E aí, sim, eu me senti virando uma atriz de verdade. Todo mundo falava que o Avancini era carrasco, que o Avancini era isso, que ele gritava, ele gritava. carrasco, ele não era... Porque se você se lançasse a proposta dele humildemente, tudo o que ele fazia era para arrancar de você aquilo que ele tinha certeza que você era capaz de dar. Gênio, né? Técnica de respiração. Ele era... Gênio, gênio. Maravilhoso. Gênio, gênio. Gênio de... E sabe como? A técnica mais simples que ele me ensinou para interpretar e para viver o personagem é você falar o mais baixo possível. O oposto do teatro. Porque quando você fala baixo, você se escuta. Muitas pessoas não se escutam, não escutam o outro. O que é... O que é a TV? Você era Isabel em Brida. Isabel. Brida, se não me engano, foi uma novela que não acabou. A Monchete acabou antes da novela, né? Para a nossa tristeza. E era... Exatamente. Era uma novela que terminou em off. Acredita? E olha, eu contracenei com uma pessoa em duas pessoas encantadoras. Que me ensinou muito que era o Rubens de Falco, que era outra lenda. Todo mundo falava que o Rubens era chato. O Rubens era maravilhoso. Nos tornamos grandes amigos. Eu conheci o Rubens. Uma delicadeza. Uma delicadeza. Não era encerrado. Nada daquele personagem que ficou rotulado, o Leôncio, da... Nada, nada. Nada, nada. Um amor. E o Otton Bastos, que eu vim depois... Eu era mulher do Otton Bastos na Brida e depois vinha ser mulher dele num longa-metragem, depois. Sabe? Uma paixão, o Otton. É, também o Otton é demais. E é um grande ator, né? Então, mas como é que é? A primeira era uma adaptação do livro do Paulo Coelho. Era uma livre adaptação, né? É. Ou era muito em cima da... Eu li o livro, mas eu não vi a novela, te confesso. Não, era em cima, só que não deu tempo. Não deu tempo da novela deslanchar para o lado espiritualizado da Brida. Ah! Porque a Manchester quebrou e ela ainda tinha muita história a ser vivida. Sabe? Então, foi uma tristeza isso. E, bom, e aí o teatro e o cinema ficaram o caminho... Bom, mas aí, eu vou te falar, aí o que aconteceu? Aí eu fui chamada de novo para a Globo, para fazer Paraíso Tropical, uma novela do Gilberto Braga. Aqui eu tenho o que você fez antes de Paraíso Tropical com firma. Você fez pícara sonhadora no SBT? Não. É uma novela de paixões? Sim, fiz canavial. Agora eu tomei sem sincronia. Eu não me lembro se o SBT foi... Não, o SBT foi depois de Paraíso Tropical. É, aqui. Mas você fez pícara? Não, eu fiz canavial de paixões. Que recorde, que era Margarete. Não, Margarete foi canavial de paixões. Canavial de paixões, não recorde. Não, no SBT. Ah, é verdade. SBT. Então, foi antes de Paraíso? Não. 2003, canavial de paixões, Paraíso 2007. Não é isso? Não. Ah, eu não tenho como verificar agora para você. Canavial foi uma novela de sucesso, não foi, Patrícia? Muito, muito. Você sabe? Depois, eu não estou aqui, não tenho como verificar para você aqui a data de Paraíso Tropical. Que foi a Sheila, que talvez... que voltou agora no Viva. Estava no Viva. Que foi... Sheila, foi teu grande sucesso na TV? Não, não. Por isso que eu estou te falando. Eu acho que o SBT eu fiz depois. Tá. Eu fiz Brida, aí eu... Sim, aí eu fiz Brida, aí eu fui convidada para fazer Paraíso Tropical. Era a Sheila. Eu não me lembro se no SBT eu ainda estava com Patrícia Novaes. Por quê? porque eu quando fui fazer Paraíso Tropical, que era o meu retorno à Globo, talvez tenha sido isso mesmo. Aí eu resolvi, achei que eu retornando à Globo, eu queria... Eu fui olhar pelo lado da numerologia que eu queria voltar direito. Entendeu? E aí eu fui... Fiz uma pesquisa numerológica e eles chegaram à conclusão que o Patrícia Novaes dava o número nove, que é estagnação. que não era bom para mim. Fizeram a pesquisa com Patrícia Novaes, as datas, e que era o melhor nome. Foi quando eu voltei com o nome de Patrícia Naves. E aí não dava nove. E é muito parecido com Novaes e Naves, não é? Novaes é muito. Parece nome russo junto se ficar, Novaes e Naves. E teu nome civil é Novaes e Naves? Não, eu não tenho Naves, só tenho Novaes. Tá, tá. Mas você usa o Naves profissionalmente. Bom, então. Aí você fez a cheira de paraíso tropical. Me fala um pouco da cheira. Aí foi o momento em que eu contrastei muito com o Tony Ramos, que era um dos meus ídolos da infância. Censa. E aí? Fez o que eu mandei? O chefe da segurança só tem detalhes do roubo do barco, mas... Desbucha logo, chefe. Vários jovens embarcaram e de última hora um deles machucou e acabou não indo. Parecia que era o líder de tudo, sabe? Você sabe se tem algum funcionário do hotel? Parece que sim. O pessoal do apoio da praia costumava trabalhar no barco. Nomes? Será o Ivan? Olha, Olavo, eu não mencionei o nome do seu irmão, mas o segurança também não sabe de nomes. Só o do rapaz que foi preso, o filho daquela mulher. Mateus. E ele ainda não prestou depoimento. Tá bom. Pode ir embora. E que foi delicioso. E é... Me tornei... Não é difícil você contracenar com ele, tamanha generosidade. Me tornei uma amiga dele, porque ele é uma pessoa cativante. Mas a Sheila, pelo que eu lembro da Sheila, a Sheila não era... Eu contracenei mais... Não, ela era... Ela era... Eu contracenava com ele porque a gente fazia o núcleo do escritório. mas eu era a secretária do Wagner Moura, que eu me divertia muito com ele. Então, mas ela não era... Pelo que eu lembro, e eu lembro um pouco, ela tinha problema de caráter, não tinha? É, ela era mau caráter. Ela era do lado do mal, que era o Wagner Moura. Mas eu contracenava com ele e cenas de dentro do escritório, independente da contracenar, a gente conversava muito lá. Sabe? É por isso que eu te digo, Patrícia, que eu achava que a Sheila houvesse sido o seu maior sucesso. Não foi na TV? Não. Qual foi? Aí depois... Olha, um dos meus grandes trabalhos foi a Margarete de Canavial de Paixões. Me fala um pouco dela. Tem várias coisas interessantes. Até então, eu sempre fiz personagens muito sofridos. A Isabel de Brisa era uma mulher que chorava muito, muito. E eu chorava. Eu vou te contar uma coisa maravilhosa. O Avancini falava assim, deixa a emoção. Américo, eu debulhava em lá. Eu chorava muito, muito. Eu fazia, eu vivia... Aí você vê que estava vivendo... Eu nunca precisei de cristal japonês e de técnica de inspiração. Era a memória emotiva. Você entendeu? Aí teve a cena da morte do Otton Barth, que era o meu marido. E ali eu tinha que chorar muito. Aí o diretor não era. O Avancini era o outro. Ele falou assim, vou te poupar. Você passa um cristalzinho japonês. Que preconceito esse. Eu falei, ah, mas não sei. Eu não... Passei o tal do cristal. Foi uma... Porcaria. Para não falar outra coisa. Me travou. Eu não conseguia chorar. E nada. E eu esperando e não vi a conclusão. Fiz a cena toda do velório de óculos escuros. porque não saiu nada. Então, aí eu vi. Eu vi o que é a diferença entre técnica, que ajuda muito mais em vivenciar a situação. Eu vou falar de compreensão com você. Mas você está dizendo para mim que Margareth foi o teu grande sucesso? Não. Não. Foi um dos. Porque aí, na Margareth, eu fazia uma vilã e eu descobri a maravilha que é você trabalhar com a maldade. É muito mais fácil você se amar. Muito mais. A maldade, você olha a proteção e você fica maquinando na cabeça as coisas, sabe? e a possibilidade de você desenvolver esse seu lado mal é muito louco. Muito louco. Você era do núcleo da Helena? Fernandes? Era. Era do núcleo da Helena. A Helena era uma grande vilã. A grande vilã da novela. Helena, você era vilã também? Eu era vilã também. Aí você fez a Margareth, que é vilã, achei lá que era mau caráter. Depois veio a cena, a Silvia de Viver a Vida. A Silvia foi o maior personagem de mim na TV. O maior sucesso? O maior sucesso meu na TV foi a Silvia. Por quê? O presente do meu amor. Porque a Silvia era uma pessoa normal. A Silvia era uma mãe encantadora e eu me identifico muito com esse lado maternal. Então, você vê, eu adotei tanto a Silvia e quando acabou a novela, eu senti um luto da personagem. na aula dele. Ande a赤éria, e aí você vê, итанCon. você vê, Obrigado.